Não, eu quero que você seja bem sincera comigo. Você acha que é possível atender uma parada cardiorrespiratória no setor de clínica médica sem ser na sala de emergência? E aí? Sim ou não? É sobre isso que eu quero falar pra você. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Enfermagem. Nós sabemos que a parada cardiorrespiratória é algo que traz muito medo tanto pra equipe quanto pras pessoas leigas. As pessoas leigas têm muito medo e temor a esse ato que é a parada cardiorrespiratória. E um atendimento de enfermagem eficaz na parada cardiorrespiratória é que vai garantir a sobrevida desse paciente. Não adianta nós darmos um atendimento meia boca e causar lesões graves e irreversíveis no paciente ou até mesmo o paciente evoluir ao óbito no atendimento à parada cardiorrespiratória. É necessário que a equipe esteja sincronizada e também treinada. E agora eu vou falar pra você como é possível sim nós atendermos uma parada cardiorrespiratória na clínica médica. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que na clínica médica os pacientes que estão lá são pacientes normalmente mais estáveis porém devido a tudo que está acontecendo na saúde do nosso país acaba ficando o paciente menos estável na clínica médica que podem evoluir ao óbito. Como diz uma frase aí, pra morrer basta estar vivo. Então a gente precisa estar muito atento a isso. O que nós precisamos pra atender uma parada cardiorrespiratória na clínica médica? A primeira coisa que nós precisamos é checar a nossa rede de gases, tá? Nossa rede de gases, o ar comprimido, o vácuo, o oxigênio essa rede de gases ela precisa estar funcionante no quarto onde está o nosso paciente porque nós iremos precisar aspirar esse paciente no momento da entubação nós iremos precisar ligar o oxigênio nesse paciente então a rede de gases ela precisa estar funcionante no momento da entubação precisa hiperventilar o paciente fazer ele saturar melhor pra poder entubar com segurança então o oxigênio lá da parede a rede de gases precisa estar funcionante outra coisa muito importante pra atendermos um paciente na clínica médica com a parada cardiorrespiratória é o kit de entubação e nesse kit de entubação eu estou falando do laringoscópio o ambu, tá? estou falando das medicações utilizadas para sedar o paciente no momento da entubação fio guia, tudo isso seringa de 20ml tudo isso precisa estar bem alinhado no momento da entubação então eu não posso deixar de falar que na clínica médica ou qualquer outro lugar do hospital precisa ter um carrinho de parada ou um carrinho de emergência o carrinho de parada é onde nós vamos ter quase todas as coisas que nós iremos utilizar na parada cardiorrespiratória então se no seu setor tem a rede de gases com oxigênio com vácuo e também com ar comprimido e se você tem um carrinho de emergência e um kit de entubação dá pra atender tranquilamente uma parada cardiorrespiratória então no carrinho o que eu preciso ter nesse carrinho logo em cima do carrinho na parte superior eu preciso ter o desfibrilador o desfibrilador ele é muito utilizado porque nós sabemos que temos 4 ritmos de parada nós temos ataque cardiaventricular a fibrilação ventricular a assistolia e a atividade elétrica sem pulso dois ritmos chocáveis que é na ataque cardiaventricular e na fibrilação ventricular dois ritmos não chocáveis que é na assistolia e na atividade elétrica sem pulso então o desfibrilador ele precisa estar acima do carrinho sabemos que na clínica médica a gente não tem monitor pra monitorar todos os pacientes porém no momento da parada nós iremos ligar os cabos do desfibrilador no nosso paciente até mesmo para o médico analisar o ritmo se você colocar o desfibrilador na função DEA o próprio desfibrilador ele vai analisar o ritmo porém você precisa colocar as pás do DEA e mudar a chavinha lá do desfibrilador na modalidade DEA aí ele mesmo vai analisar o ritmo pelo contrário nós iremos colocar normalmente aclopar nosso paciente ali no desfibrilador e vamos ligar na parte que nós iremos ler fazer a leitura eletrocardiográfica do nosso paciente como monitor tá então muito importante pode ser usada a função DEA mas pra usar a função DEA precisa colocar as pás corretas os adesivos corretos pelo contrário nós iremos colocar normalmente os eletrodos para usar como monitor para identificar o ritmo e o médico e o enfermeiro vai estar identificando o ritmo do paciente então beleza então vou precisar ter acima do nosso carrinho de parada do carrinho de emergência o desfibrilador na primeira gaveta eu preciso ter as drogas utilizadas na PCR eu preciso ter a adrenalina a amiodarona xilocaína bicarbonato preciso ter também ainda na primeira gaveta as medicações que nós iremos utilizar na intubação fentanil dormonide tá e outras medicações que é utilizada de acordo com o protocolo da sua instituição tá outros utilizam propofol então essas medicações elas precisam estar ou no carrinho ou muito próximo a ele outra coisa também na segunda gaveta os materiais de punção venosa eu preciso ter lá gel custar de todas as numerações eu preciso ter as seringas as agulhas tá na segunda gaveta eu preciso ter também os materiais utilizados para aspirar o paciente as sondas tá sondas de preferência desde o de grosso calibre até do calibre mais fino a sonda de aspiração muito importante tudo isso vai estar no carrinho na terceira gaveta soro fisiológico ringer lactato das medicações utilizadas para fazer expansão e ressuscitação volênica então tudo isso tem que estar alinhado no carrinho então esse carrinho pra ele funcionar na parada ele precisa ser conferido acontece de pessoas abrirem o carrinho de emergência o carrinho de parada e no momento que vai utilizar alguma coisa está faltando gente isso é uma baita de uma irresponsabilidade eu como enfermeiro e vocês como técnico de enfermagem nós temos responsabilidade sobre o nosso carrinho de parada o nosso carrinho de emergência é muito importante nós sempre checarmos o nosso carrinho e checarmos se o lacre está violado ou não e carrinho de parada não pode ficar sem lacre então se eu tenho a rede de gás funcionante o kit de intubação funcionante e se eu tenho um carrinho de emergência funcionante o que está nos faltando pra ter sucesso na parada uma equipe treinada se você trabalha na clínica médica e se você não tem experiência ainda com parada cardiorrespiratória pede para o seu líder te treinar vocês precisam de treinamento gente porque um dia ou outro pode ter uma parada no setor e se vocês não tiver treinados e se vocês não tiver alinhados com certeza vocês não terão sucesso o grande medo de pessoas que trabalham em outros setores sem ser sala de emergência UTI na parada cardiorrespiratória é a prática então vocês precisam praticar vocês precisam ser treinados porque é possível sim atender uma parada cardiorrespiratória na clínica médica não tem necessidade de você pegar um paciente parado andar vários andares até chegar dentro de uma sala de emergência para iniciar ali o processo de ressuscitação sabemos que cada segundo é muito importante na parada cardiorrespiratória então identificou que o paciente está parado as intervenções já precisam ser feitas não adianta pôr o paciente na maca sem massagear pegar elevador e demorar de 3 a 4 minutos para chegar na sala de emergência porque nós sabemos que acima de 4 minutos o paciente sem oxigenação ele vai ter lesões irreversíveis lesões cerebrais irreversíveis então se você trabalha na clínica médica e se você não tem conhecimento sobre parada cardiorrespiratória aqui no canal tem vários vídeos tem outros canais com vídeos peça para o seu líder te passar um treinamento vocês fazerem um treinamento porque é muito importante sabermos atuar numa parada cardiorrespiratória então na clínica médica é possível sim checa a rede de gás checa o kit de intubação checa o carrinho de emergência o desfibrilador e treina a equipe que com toda a certeza vamos atender o paciente com a melhor qualidade eu quero falar pra você que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de APH atendimento pré-hospitalar olha é um curso muito bacana pra quem quer aprender um pouco mais sobre urgência e emergência e também sobre o atendimento pré-hospitalar se você está com dificuldade você não consegue trabalhar na urgência e emergência você morre de medo esse curso é pra você faça esse curso e saia na frente e esteja preparado eu quero lembrar pra você ainda que não é inscrito no canal pra você se inscrever já se inscreve aí no canal já deixa o seu like e deixa também o seu comentário nesse vídeo qual que é a sua dúvida sobre parada cardiorrespiratória deixa o seu comentário aqui que com certeza eu vou estar respondendo tá bom um grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo